Famalicão tem-se consolidado como o polo de um aglomerado têxtil que se estende num perímetro de 50 km. Atualmente é o maior núcleo do setor em toda a Europa. Aqui num raio de 50 km ao redor de Famalicão temos cerca de 80% do clúster têxtil português. Isto dá em números redondos um pouco mais de 100 mil pessoas a trabalhar nesse raio de 50 km, que é o maior clúster têxtil da Europa. Somos o terceiro país com o maior número de trabalhadores no setor têxtil. O maior é a Itália, tem cerca de 240 mil trabalhadores. Mas não tem nenhuma zona geográfica que tenha a dimensão que tenha 100 mil trabalhadores. Eles têm outras zonas geográficas, têm mais zonas geográficas, mas nenhuma com a dimensão que tem o setor têxtil e vestuário português. Neste caso, ao redor de Famalicão, passando por algumas das grandes cidades como Porto, Praga, Guimarães, Barcelos. O Conselho Famalicense e a região do Val do Ave e Cávado têm um papel determinante na economia e no desenvolvimento nacional. A Famalicão tem uma história de ter muitas empresas e empresas que já foram evoluindo, foram crescendo e foram-se disseminando também para os outros conselhos. A Famalicão tem sido muito importante e toda esta zona aqui, a zona norte, aqui do Ave e do Cávado, têm tido uma grande importância e este espalhar de conhecimento. Como a universidade, como os centros tecnológicos, tudo tem um papel muito importante. A formação, todo este tipo de interação é isto que dá a vida ao cluster, é isto que torna o cluster dinâmico e capaz de se adaptar. Um panorama que resulta de uma evolução constante do setor têxtil, inovação técnica, sustentabilidade e a visão de futuro são os pilares, no entendimento do presidente do município, Mário Passos. O nosso cluster têxtil evoluiu muito para um conjunto de premissas que assentavam essencialmente na fabricação e mandobra intensiva e passou obviamente para a valorização do têxtil técnico e com isso, obviamente, que conseguimos desenvolver um upgrade grande no que respeita ao cluster que existia no passado e que evoluiu para um cluster de maior qualidade e de mais reconhecimento, não só na Europa, mas fora dela. Os nossos empresários, os nossos gestores, com os seus colaboradores, nunca nos podemos esquecer deles, de cada uma das empresas, puderam, de alguma forma, apetrechar as nossas empresas encarando, digamos, o futuro, ou seja, prepararam-se para o futuro e, através de diversas crises que foram sucedendo, que afetaram a área têxtil, mas que não baixaram os braços, lutaram e perspectivaram, digamos, aquilo que deveria ser o têxtil do futuro. Mário Jorge Machado, presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, vai na mesma linha de pensamento. Todos os dias estão a aparecer novas ideias, novas situações em termos de produção, em termos de design, em termos de tecnologia e todos nós temos que aprender continuamente e é isso que as empresas têm feito, é isto que ao redor aqui de Famalicão tem acontecido. As pessoas que aqui vivem e as pessoas que aqui trabalham têm, as equipas, as empresas, todos têm trabalhado para se adaptarem a estas novas realidades, como disse muito bem. O responsável não fica indiferente à crise energética que se tem feito sentir. Fala em aumentos brutais que afetam diretamente as empresas do têxtil em Portugal e noutras variantes. Estamos a passar um momento muito difícil para o setor têxtil e para alguns setores industriais. Há situações muito graves, nós, ATP, estamos a falar com o governo para obtermos apoios diretos para essas empresas poderem pagar os seus custos de energia, porque estamos a falar de aumentos brutais. Mas se o custo das matérias-primas já é um problema grande, porque estamos a falar de aumentos de 20, 30, 40, 50% e, em alguns casos, até perto de 100%, no custo da energia, nomeadamente do gás natural, a situação é desesperante. As empresas estão a passar dificuldades gigantescas. Nós temos reivindicado, sobretudo, duas situações. Uma, que tem a ver com a ajuda direta para as empresas poderem pagar este brutal aumento do custo da energia. E, em segundo, também voltar a repor a situação do regime de lay-off simplificado. Foi um regime que toda a gente, todos os partidos políticos disseram que foi um regime que salvou dezenas de milhares de postos de trabalho. E salvou, foi um regime muito bem pensado e que teve uma eficácia gigantesca. Se é um regime que teve uma eficácia gigantesca a salvar postos de trabalho, porquê é que o temos que eliminar? É um contrassenso. Um regime que ajuda a salvar postos de trabalho, porquê é que foi eliminado? Não tem sentido. Isto só tem sentido dentro de alguma bolha em Lisboa, alguma bolha política em Lisboa, que não percebem o que é a realidade. Porque, se percebessem o que é a realidade, percebiam que as empresas têm de ter, mais uma vez, flexibilidade. Há trabalho, têm de poder trabalhar. Se não têm trabalho, têm de ter ajuda para não terem que entrar em situações de insolvência. A autarquia está atenta a possíveis dificuldades do setor. Vão-se desenvolver os esforços no âmbito da Associação Nacional de Municípios, porque isto é um problema global, é um problema do país, é um problema da Europa. Atrevo-me a dizer, é um problema do mundo e, portanto, tem que ser ações concertadas. Não pode ser um município a fazer seja o que for. O que tem de ser feito é, a nível dos países, como agora aconteceu com Portugal e Espanha, no âmbito de balizar o preço do gás, por exemplo, que eu acho que tem de ser extravasado, digamos, esse âmbito do gás para também a dimensão elétrica, nomeadamente essa, e dos combustíveis fósseis, porque estão com preços quase escandalosos, como todos sabemos. Portanto, essas ações concertadas têm de existir. Da nossa parte, e eu, enquanto Presidente da Câmara, coloco as questões nos lugares certos, como é acima do AVE, como será a Associação Nacional de Municípios, por forma a que nós, municípios, não nos acomodemos às situações e que sejamos partes ativas do processo, preocupados, mas com disponibilidade para ajudar. É isso que eu quero que se faça, em conjunto com os meus colegas do nosso país. No Panorama Nacional, Portugal está também numa posição dianteira no que diz respeito ao desenvolvimento de novas práticas no têxtil, oferece serviços sempre em linha com a sustentabilidade. É verdade que Portugal, dentro dos países europeus, é onde o setor têxtil tem mais importância na economia. E daí o cluster funciona muito bem, porque quando algum cliente procura um produto para desenvolver, se é na área das malhas, nós temos soluções, se é na área dos tecidos, temos soluções, se é na área de produtos técnicos, temos soluções. Portanto, Portugal está muito bem posicionado, se é na área dos têxtils para o lar, temos muito boas soluções. Portanto, em todo este tipo de produtos, o cluster têxtil português está muito bem posicionado para responder. E depois tem uma outra grande vantagem. As práticas que são usadas em Portugal estão das melhores a nível europeu e, como tal, a nível mundial, em termos da circularidade e da sustentabilidade. As empresas portuguesas têm das melhores práticas e isso, as principais marcas a nível mundial, que a grande maioria são europeias, estão a produzir em Portugal, exatamente por causa dessas boas práticas, em termos da capacidade de ter soluções que são sustentáveis do ponto de vista da forma como estão a ser produzidas, em termos de consumo de energia, em termos de consumo de águas, em termos da reutilização das fibras. E neste momento há um investimento muito importante a ser feito na circularidade. Famalicão surge assim, na palavra do chefe do Executivo Municipal, pelo panorama da sua indústria, com uma imagem muito dinâmica. Somos um Conselho caracterizado como tecno-industrial, mas com muita qualidade de vida, há muito equilíbrio entre a dimensão industrial e a qualidade de vida, é isso que queremos continuar a manter, se possível incrementar ainda mais, como estamos a fazer no âmbito do planeamento urbanístico, que queremos para o Conselho. Mas, como disse há pouco, a empregabilidade é muito importante. Nós temos um território que tem muita oferta a nível da empregabilidade, porque conseguimos, por um lado, ter emprego para os famalicenses, desde logo e em primeiro lugar, mas depois ser também um território atrativo para que outras pessoas venham a residir para Famalicão, que aliás é o que está a suceder. E, portanto, acho que estamos todos de parabéns, Famalicão está de parabéns, os famalicenses estão de parabéns, porque soubemos dar a volta, arregaçando as mangas, como sabemos fazer, um povo muito trabalhador, que encara sempre os problemas como desafios, como eu próprio estou a fazer neste momento, com um conjunto de constrangimentos, como é sabido, que não estávamos a contar, mas encaramos tudo isso como desafios, e os desafios são para ser ultrapassados. É isso que sucedeu com o Têxtil, e é isso que vai suceder com outros constrangimentos que vão sucedendo.